Esse é o lugar do céu, eu vou pegar tudo na mão Enquanto o dia da hora, eu encontrei por saudade Eu vou saudar outra família Enquanto o dia que vem, querendo o carregado Eu sinto o dia, para a cidade eu quero ver Enquanto a alegria, eu vou saudar outra família Enquanto o dia é contra aquele que vai fazer a saudade Enquanto o dia é contra aquele que vai fazer a saudade Eu vou saudar outra família A alegria, eu entendo o dia Eu vou saudar outra família Música Música